Fala galera, só um lembrete antes de começar este vídeo, não se esqueça aí de arrumar galera, para quem é inscrito e para quem está chegando agora, as configurações do canal para vocês receberem nossas notificações, tanto no seu smartphone quanto no seu e-mail. Bom, isso é simples e fácil, você vem na tela principal do nosso canal, Serumontes Connect, na lateral direita galera, onde está aí inscrito, você vai ter essa ferramentinha aqui ó, vou estar até dando um zoom para vocês, a gente vai clicar nela, vai carregar essa tela e vocês vão deixar essa caixa selecionada galera, enviar para mim todas as notificações deste canal, vocês vão deixar ela selecionada igual está aqui e vão clicar em salvar. Pronto galera, no seu computador já está feito. E galera, no smartphone também é bem simples, nós vamos no aplicativo do YouTube, nós vamos aqui pesquisar o nosso canal. Nosso canal carregado está lá, a tela principal do nosso canal, nós vamos aqui na lateral onde está o número de inscritos galera e tem esse sino. nós vamos clicar nele, está vendo, eu desabilitei, dei o ok, agora a gente vai habilitar de novo e está lá, você receberá notificações sobre cada vídeo novo deste canal. Bom galera, era isso, nossa notícia urgente, bora ficar com o vídeo, se divirtam, valeu! Fala galera do canal Serumontes, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje a gente está de volta aí com o LEGO Star Wars, a saga completa galera. Bom, mas antes da gente começar, não se esqueça já de largar aquele joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no canal, quem está chegando agora para não perder nenhuma de nossas novidades galera. Vamos estourar esse botão de like aí no vídeo galera. E também não se esqueça de passar no link dos nossos canais parceiros que estão aí na descrição e jogos em mídia digital com o melhor preço do Brasil, G2A. Link também na descrição, dá uma moral lá galera. Mas vamos parar de falar e começar logo, creio eu que o último episódio, o último capítulo do episódio 4. Vamos embora aqui. Aqui. O que é isso? E tá lá galera, começamos aí o capítulo 5 do episódio 4, galera Tamo quase acabando mais um episódio de LEGO Star Wars A saga completa aqui no canal, galera, vamos lá Já de cara apareceu um milzão pra nós aí, top Isso aí, a gente ainda não tem o sabre de luz A gente pode usar essa pistolinha e pegar todas as moedinhas Misturando todo o cenáriozinho pra gente poder ficar bem riquinho Vamos lá Eu acho que a gente vai precisar dessa cabeça aqui de negócio Opa, milzão não, milzão Me mata, mas não rouba meu milzão Vamos lá de novo Não, aqui não dá pra gente mexer ainda Vamos lá, vamos coach no ar Sai cara, Chewbacca miserável Vamos carregar isso aqui, vamos bombar essa parada Ah tá, aqui a cordinha, vamos jogar aqui a cordinha Ai, tem, 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 tem... Morreu, morreu, morreu E agora, correr al ... Não dá pra gente, não dá pra gente Desculpa isle A partir do Something É o que vai�amos É o que vai começar Se você não quer de viver Eu acho que está angiado Olha aí galera, mini kit ali embaixo, perdido. Milzão, milzoso aqui atrás. Oi, yeah. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, o que mais a gente encontra. Agora a gente tem que resolver esse puzzle. Essa coisa legal aqui pra gente poder conseguir ir pra próxima parte. Vamos lá. Tá, vamos ver qual é essa alavanca aqui que tu não quer puxar. Não, beleza, não quer puxar. A gente tem que atravessar pro lado lá onde a gente caiu. Vamos voltar lá em cima. Uma vez é a porta de quebra. Aqui nada. O Chewbacca burra ficou preso lá em cima e eu também fiquei preso aqui embaixo. O Chewbacca, vamos lá. Vamos ficar parado aqui em cima, então. Ah, ele empurra. Inteligente. Vamos colocar esse cara aqui, então. A gente... Pera aí, para, cara. Isso, a gente pula pra cá. Não. Vamos fazer o diferente. A gente vem aqui. Sobe com ela pra cá. A gente vem e pula pra cá. Ah, se ligou, né? Era só a gente ter dado uma giradinha Agora a gente vem pra cá A gente vem, pula aqui Aí ele vai cair na plataforma e a gente consegue pular Ou é ridículo Mas tudo bem, vamos lá A gente vai precisar daquela cabeça de negócio lá atrás Sempre assim Tá em ceradeira, vai Ele faz barulho em alguma porta Vamos lá, galera O segredo tá aqui, ó Tá nessa parada aqui A gente tem que passar em todos rápido Com esse carrinho maluco aqui O que a gente não conseguiu fazer até agora Vamos jogar ele pra bem pra cá Ele apoia o livro de direção Por que que ele não quer abrir, viado? Abriu Vou lá Beleza, é nosso Agora aproveitar que a gente tá com a cabecinha desse maluco aqui Vai, cara, corre Vai, pelo amor de Deus, se ele é esse negócio Pula pra cá A gente pula pra cá A gente pula aqui Ó, gente, vem Cadê, 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 cadê Eu quero pegar aquele milzão, sabe Não dá pra pegar o milzão Vamos entrar na portinha aqui Deu tchauzinho Abriu, vambora É isso aí É nóis A gente atira Sai dando soco Porrada Tira o bomba Isso aí Destrói tudo Sai, Chewie Chewie, Chewie, Chewie Chewie com Kim e com Klein Vamos usar os outros aqui Antes de mais nada Antes da gente montar esse negócio aqui Que a gente precisa montar Olha, meu zão Vamos aqui, ó Nesse robôzinho aqui Vamos lá Vamos lá Pelo menos um minikit Já é o suficiente Vamos lá Vamos montar esse negócio aqui Pegar todas as moedinhas Beleza Coração Vou pôr esse aqui pra cá Vou pôr esse aqui pra cá Nada de me matar Não, cara Pra cá A gente já vira E empurra daqui A gente puxa Pega todas as moedas Tem um milzinha aqui Com o poder Darth Vader Pegar essas moedinhas Ah, beleza, pô. Uma plataforma móvel. Só pra poder matar nós. Mas vamos lá, atravessamos. Vamos chegar atropelando no tiro. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Poupa, poupa, poupa aí não, não, não. Vamos matar ou não vai? Beleza, agora a gente tem que pegar esse elevador e ir lá pro Museu. Esperar o próximo vir também, né? Porque já viu, né? A gente fica livre pra poder executar a missão. Beleza, acabou. O elevador desceu, a gente sobe nele. O elevador vai subir, a gente pega o Museu. Isso aí, Museu. Museu, Museu. A gente caiu tudo. Mas tá bom, pegamos o Museu, é o que importa. Agora a gente sobe no elevador de novo. Sobe, 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 sobe. É isso aí. Agora a gente precisa do outro carinha. Ele vai chegar. Isso aí, vamos lá, tio. Vamos dar. Todo mundo que vai aparecer aqui agora. Isso, chama, chama. Chama, isso, que piada. Beleza. Cadê o coração? Pegamos. Vamos lá, tudo nosso. Metade das moedas, eu acho que a gente tá pelo menos na metade da fase, ou então não. Se eu soubesse que eu podia fazer isso, eu tinha que ir tanto de perder os Museu. Eu vou precisar dessa cabeça aqui mesmo pra poder sair ali do outro lado. A gente já põe nele. Isso aí, beleza. Vem, tio. Vamos voltar lá do outro lado, porque a gente vai precisar do capacete que alguém arrancou. Dando porrada enlouquecidamente, como se não houvesse um amanhã. Beleza. Vamos lá. Agora a gente sobe aqui, a gente atravessa. A gente dá um coisinho pra câmera. Isso aí, atravessa. Beleza. Deu um buguezinho ali, mas nada demais. Um de três, sei lá o que que foi isso. Pegar essas moedas, tem uma caixa bizarra ali. Olha isso. Sei lá o que que é isso. Às vezes é uma... É um fragmento de explosão. Eita. Miozão. Graças a habilidade de salto. Quase jogos olímpicos do Brasil. 3 de 3. Eita, coisão. Beleza, tamo lá. Vamos só pegar esse... Miozão, miozão, miozão. Beleza, miozão. O que importa, o resto não nos interessa. Vamos lá. Jesus. Pegar a chamã. Pegar a chamã. Morre, não. Isso. Porrada nele. Beleza. Beleza. Trancar umas portas. Só que infelizmente elas se abrem de novo. Vamos lá. Vai, parede, miserável. Hum, miozão, 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 miozão. Toma aí, dois pelo menos. Cadê? Não. 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 Miozão, miozão. Alguém tem uma opção de congelar o tempo aí Pra eu poder deixar essas porcazas Essas portas fechadas Uma fase quase impossível, viado Eu acho que isso aqui vai ser só finalizar o jogo mesmo, sem nada Eu já morri, já perdi todos os maios que eu tinha Tentando só fechar essas portas miseráveis Pra poder conseguir montar o negócio Pra poder vazar fora daqui Agora vai, agora vai, agora vai Tenho fé, tenho fé Vai, 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 habilidade, 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 habilidade Beleza, um milão Eu montei isso tudo pra eu poder quebrar Não tem ideia de que merda que é isso Sai pra lá, praga Vambora Coutinho Vamos sair destruindo tudo Fora Vem, moedada Uouuuh Uouuh Wow Eita, covrão! Eita, covrão! Eita, tá morto nessa, não. Eita, caia on Crypto! Eita, cando bem! Eita, caia, na Expo! Eita, caia! Eita, caia! Eita, caia! Montou Meusão pra poder dar a nós Abriu Beleza, me lê no foco Tá lá Não pode chegar porque o raio tá ligado Eita, eita Montou uma paradinha que tá ali, ó Primeiro tem que destruir todas essas fracas Eita, mata Acabou a chacina Tem os robôzinhos gritando nós aí Montou aqui Nilzeiro Aqui a gente empurra, ó Eita, Nilzão Manicature Será que a gente ainda vai conseguir esse negócio? Eu acredito que sim Vou pegar esses robôs malucos aqui Enceradeira Enceradeira Não Não Mas é muito burro, né? Não pode fazer, cara Esse cara aqui Acho que a gente precisa desse robô lá em cima Você pode subir Subiu, é nóis Trouxe a me lê no foco mais um pouquinho Curaçao pra nós Tem um cog a me abertura Com a sua explicação E aí Sabe o que você quer O que você quer Tem um cog a me abertura A gente vai conseguir Toda Não pode deixar A gente vai ter um cog a me abertura Sabe é... Tão quatro Vai ser A gente vai ter um cog a me abertura E aí Nesse Coração para nós. Vem você conosco agora. Nosso alveos, menino. Beleza. Não, cara. Não, cara. Beleza. Ah, tá. Agora a gente vai precisar da inseradeirinha para poder assinar esses botãozinhos aqui igual daquela hora. Cadê a inseradeira? A inseradeira. Olha, inseradeira. Isso. Falei agora. Vou pegar ela daqui. Sulta lá. Vamos fazer a volta aqui. Não foi ainda. Dá a volta. Beleza. Desativou. Subiu a milenio falco. Tá lá. Agora vamos todo mundo correr para a milenio falco. Não, não vamos correr não. Porque vai vir um escadinho ali não. Não, não. Vamos lá. Coração, filho. Coração. Tô morrendo. Eu morri. Isso. Chama. Chama, meuzão. Isso. Meleira. Beleza. Isso. Vamos lá. Mata, mata. Eu morri de novo. Antes de me desmontar aqui. Espera. Aí. Aí. Vai, vai. Falta um. Isso. Acabou. O robôzinho tá morrendo. Todos nós, né? Na verdade. É uma chacina em conjunto. Olha lá. Entramos na milenio falco. Que ensine. O biwan. Darth Vader. O biwan. 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 Finalizado. Verdadeiro Jedi. No Heavy. Subtotal. Um, dois, três, quatro minikit. Fomos bem aí, viado. É isso aí. Tá lá, galera, mais um episódio, mais um capítulo de LEGO Star Wars. A saga completa, galera. E quem gostou e quem assistiu, até aqui, não esqueça de largar aquele joinha. Vamos explodir esse botão de like, galera. Não se esqueça também de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Para quem está chegando agora, se inscreva para não perder nenhuma de nossas novidades e comente aí embaixo o que vocês estão achando desta série no canal que estamos terminando mais um episódio de LEGO Star Wars. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, valeu e fui!